Oi gente, mais uma super gravação aqui na minha cozinha maravilhosa by Studio Milano. E hoje a gente vai fazer uma receita doce, deliciosa, é aquela palha italiana com brigadeiro. Só que detalhe, a gente não vai usar leite condensado, a gente vai fazer o nosso próprio brigadeiro. Então vem comigo aproveitar essa receita incrível e imperdível. Primeiro a gente vai fazer o brigadeiro da nossa receita. Então pra o brigadeiro a gente vai usar 2 litros de leite, pode ser o leite da sua preferência. Pode ser o leite vegetal de castanhas, de amêndoas. Eu só não recomendo muito o leite de arroz, porque ele é um leite mais pobre em gordura. Então não é tão legal, mas os de oleaginosa, ok, pode usar. Eu vou usar o leite sem lactose, mas pode ser o leite normal também, desnatado, integral, semidesnatado, o que vocês quiserem, tá? Levou pra uma panela esses 2 litros de leite, nós vamos colocar 200 gramas de açúcar. Eu vou fazer com açúcar, porque o biscoito que eu vou usar depois tem açúcar. Mas quem quiser fazer sem, pode comprar algum biscoito sem açúcar ou fazer o seu próprio biscoito sem açúcar também. E vamos colocar também 20 gramas de cacau em pó, ou chocolate em pó. Não é achocolatado, tá? É cacau ou chocolate em pó. Misturou bem, agora a gente vai levar em fogo médio, tá? Pode mexer de vez em quando e deixa ele cozinhando lá por um tempão. Demora mais ou menos 1 hora esse processo. Mexe de vez em quando, só pra ele não vazar da panela. E depois que ele reduziu bastante, a gente vai colocar 200 gramas de chocolate. Pode ser o 70%, 60%, 50%, o que vocês quiserem, tá? Só colocar o chocolate e vai mexer até dar o ponto de brigadeiro. Deu ponto, a gente tira do fogo e espera ele esfriar um pouquinho pra depois a gente misturar. Eu vou usar aquele biscoito tipo Maria, só que sem glúten. Mas eu já fiz uma receitinha de biscoitinho aqui que vocês podem usar, a gente vai deixar o link aqui pra vocês acessarem depois. E aí é só picar grosseiramente, pica bem esse biscoito e mistura com a massa. Agora a gente vai levar pra resfriar. Eu vou forrar uma assadeira ou um refratário com papel manteiga ou papel dover. Já expliquei aqui que é aquele papel encerado que não deixa grudar, porque depois fica mais fácil pra desenformar. Colocou, espalhou bem, a gente vai levar pra geladeira até essa mistura esfriar bem. Palha italiana pronta. Se você quiser, pode ainda finalizar com um pouquinho de açúcar demerara batido, aquele que fica bem fininho no liquidificador. E aí é só servir e ser feliz. Sobremesa garantida pro final de semana ou pra aquele momento de formiga desespero, quando você tá morrendo de vontade de um leite condensado. Faz que ele te garante. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do nosso vídeo, da nossa receita, deixa aqui o seu like. Não se esquece de compartilhar pelas redes sociais com seus amigos. Ativem as notificações, se inscrevam no nosso canal e a gente se vê numa próxima receita. E das galáxias. Fica e assiste até o final, viu, Pepe? Porque depois fica mais fácil pra desenforrar. Desenforrar. Palavra não. Palavra não.